O Imortal à frente, na posição encarpada, embora tenha ali fletido um pouquinho os joelhos antes da chegada ao aparelho. Isto quanto a nós, não conta a ligação. Ela tem uma pequena paragem, mas as juízes de dificuldade é que sabem. Flick flag, Flick mortal à retaguarda e quase caía, mas parece que tem ali umas ventosas nos pés e não cai a ginasta do Uzbequistão, que já representou também a Alemanha. Exibição não isenta de erros. No entanto, a Oksana Czovicina, com os seus 37 anos e toda a experiência, a conseguir segurar-se e a disfarçar muito bem alguns pequenos erros. Duplo Imortal, engrupado na saída, os joelhos um pouco afastados, passa-o à retaguarda. Ela teve de lutar neste exercício para não cair. E isso é muito importante. Desde já, a Oksana Czovicina, a dar um sinal às suas adversárias. Não é muito correta, não é esteticamente das ginastas que o público mais gosta de ver, sobretudo aqui na trave. No entanto, muito eficaz. Já acertou o seu número e agora as outras que venham a seguir e que façam o seu próprio número. E aqui, esta ginasta de 37 anos, vice-campeão olímpica em 2008, em Pequim, nos chaltos de cavalo. Campeã do mundo do sol, vejam, em 1991, ainda pela União Soviética. Foi a primeira ginasta a realizar um duplo mortal embranchado com pirueta, exatamente nessa altura, em 1991. É inacreditada. Ela, que é também muito querida na Alemanha, esta medalha de bronze, aliás, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, foi obtida com as cores germânicas, ela representou o Jogos Olímpicos durante mais de 10 anos, a Alemanha. E aí está, 13.050, a confirmar aquilo que dizíamos, não foi um exercício perfeito. E aí está, 13.050, a Alemanha.